E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Quanto vale o inventário do Gaulê? Um dos maiores inventários do Brasil, se não o maior. Vamos descobrir isso agora, juntos? Guys, quem fez esse conteudinho foi o meu parceiro Business Cat. Ele já fez aqui um conteúdo avaliando o meu inventário. Fez em avaliando o inventário do cachorro, do login. E agora ele fez o do Gal. E eu, sendo bem sincero, sempre tive uma curiosidade muito grande de quanto está avaliado o inventário do Gal. Só que é muito trampo ver quanto vale o inventário do Gal, porque tem que somar item por item e buscar o valor real desse item. Porque aquela extensão que dá o preço, não dá o valor correto. Então vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Vamos deixar o likezão aqui naquele jeitão. E se você quiser ver aqui também o vídeo aqui, meu aqui, está lá no canal do Business Cat. Naquele jeitão, já se inscreve. E vamos assistir esse videozinho aqui agora, fazer o famoso reactzinho. Tamo junto, Business Cat. Não me dá strike não, pelo amor de Deus. Muita gente pediu para eu fazer esse vídeo. É um vídeo que eu estava deixando um pouquinho para frente, porque tinha muito item para fazer levantamento. Ele tem um inventário bem grande, muita coisa diferente, tá? Não vai dar para passar por tudo. Vou passar ali por cima das melhores coisas, dos itens mais legais, com adesivos, com craft, com paternos raros, tá? Deixa aí nos comentários se acha que ele é o inventário maior do Brasil. Fica até o fim para ter certeza, rapaziada. Se não concordar com alguma coisa que eu falei, entre em contato comigo. Você me tem no Steam. Obviamente você não me conhece. Você nem sabe. Uma vez eu quase vacinei os cachorros de vocês. Meus amigos já sabem que eu sou veterinário. O pessoal aqui do CES. O pessoal aqui do CES está conversando para fazer uma parceria com a Letty. Quando ela morava em Sumaré, para vacinar o cachorro de vocês. Foi dando certo, porque vocês mudaram para São Paulo e tudo. E é isso. Caso vocês queiram, fico à disposição também, fechou? E agora bora para o vídeo e avaliar o inventário dele. Para começar o inventáriozinho dele, que já está a versão nova das Doppler. Inventáriozinho. Conforme a atualização que teve na quarta-feira passada, mudou as texturas. Inclusive eu fiz um vídeo. Quem quiser ver, já está disponível no canal. Vai lá. Tem um combo das três M9s. Uma safira, uma rubi e uma esmeralda. Essa é uma safira dele. Quase a mais cara de todas. Eu vou explicar porque ela não é. Ela tem um float muito bom. 0.02. Vale hoje por volta dos seus 78 mil reais. E essa daqui é uma faquinha. Que o float importa muito. Diferente dos outros vídeos que eu comentei das Butterflies, das Flips. Essa é uma que importa muito. O float mostra bastante desgaste na lâmina. Qual que é o ponto da Butterfly? Por que o float na Butterfly não... Claro, tem overpace e o float estiver muito baixo. Mas por que o float na Butterfly não importa tanto? Porque o desgaste é mínimo e muito próximo à lâmina. Não tem desgaste no Core, por exemplo. Como é o caso da M9. O lugar que aparece mais desgaste é em volta do... Do buraquinho aqui dela. Lá ele. Essa daqui tá bem limpa dele. Muito bonita. Poderia ser a melhor com o float 0.00. Mas essa ainda tá linda. Essa daqui é uma rubi. Float 0.02. 6 M9 Safira. Float bom. Overpair por float. Na M9 conta bastante. Um float baixo. Quanto menor, obviamente... Quanto tá valendo essa? E o Fatern é muito bom também. Tem pouco detalhe aqui no buraquinho dela. E essa fa... Posso chutar? 65 mil. Hoje custou por volta dos seus 58 mil reais. Quase. E aqui pra completar as M9s dele. Essa daqui é uma Doppler Gen, só que da coleção Gama. Essa daqui é uma Esmeralda. Confesso que depois da atualização das Dopplers que tiveram, ela ficou um pouco estranha. Ela tá com mais tons de verdes, né? Eu acredito que vai voltar pra um comum que é o verdão totalmente sólido. Também acho que vai voltar. Essa daqui é uma 0.00. 0.09. Tem um overpay muito bom por float. Ela era pra ser mais barata que uma M9s Safira. Só que como ela tem um float melhor do que aquela Safira, ela vale mais. Hoje essa faca vale por volta dos 81, 82 mil reais. Normalmente, ela com o mesmo float de uma Safira, ela acaba sendo mais barata, tá? E continuando a coleção de Doppler Gen's dele. O Gal tem uma Black Pearl. Essa daqui é uma Black Pearl. Desde que lançou o Surge 2, ela só vem melhorando com esse... Black Pearl! Desde das Dopplers, ela melhorou mais ainda. Mas eu acredito que ela não vai continuar assim, porque senão ia piorar as outras, tá? De qualquer forma, uma faca linda. Ela se destaca porque ela tem essa tonalidade roxa. E a dele é um float muito bom. 0.005. Tem overpay por float. E essa talão hoje custa por volta dos 22 mil reais. Mano, vou ser sincero. De todas as Dopplers, incluindo... Eu acho que, sem considerar a gama Doppler. Na Doppler, a única que fica pra trás seria a Phase 1. Mas, no meu critério, a Black Pearl fica atrás da Phase 2, Phase 3, Phase 4. Na Phase 3 também, a Phase 1 e a Phase 3. A Phase 1 e a Phase 3, eu acho que fica um pouco abaixo dela. A Black Pearl não fica acima da Phase 2 e da Phase 4 nunca. E muito menos da Safira e da Rubi, né? Ela é cara, mas por uma questão de raridade. Porque é gosto, né? Eu não gosto tanto da Black Pearl. Mas, pra uma coleção do Gauleis, com certeza agrega muito. E, rapaziada, aqui o Gaule tem bastante luva, tá? Não vou passar por todas. Ele tem bastante esporte. Tudo bem, tudo bem. Algumas de motorista. Algumas Moto Globes. E bastante faixa. Eu acho que ele gosta bastante, né? Factory New. A maioria delas são Factory New. Eu vou passar por essa daqui. Cobalt Skulls, que é uma Factory New. É que o Gaule joga mais com ela, pelo que a gente vê nas streams, essas coisas. Tá muito bonita. Load razoável. 0.063. As Factory New vão do 0.06 até 0.69. E essa é uma luva que tá muito limpa, tá? É bem limpa. Não, era isso que eu ia comentar. Vocês sabem que luva não vai até 0.01, por exemplo. Fica entre 0.06. Sempre vai ser 0.06 Factory New. Algumas luvas nem tem Factory New. Mas as que tem, só fica 0.06 mesmo. New é bem difícil ter desgaste nessas luvas. E essa luva hoje vale por volta dos seus 14 mil reais. E outra luva... Achei que valia mais. Achei que valia mais. O que ele tem, essa vai. Achei que valia mais. Float 0.29. Float razoável. Não é dos melhores, tá? E essa luva hoje vale uns 8, 9 mil reais. Deu pra perceber aí que o Gaule não se importa tanto com o luva. O tanto que ele se importa com as facas. E agora voltando pras facas, rapaziada. Essa daqui é uma Classic Blue Jam que ele tem. Pattern 403, Rank 1. É o Tier 1 das Classics, tá? Essa é o float dele excelente. 0.09. É quase o float mínimo pras facas Minimal Air. Essa faca saiu até em vários canais de notícias que o Gaule tinha comprado. Excelente escolha. Absurda! Eu acredito que tem um potencial absurdo de valorização. E essa faca dele hoje tá na volta dos seus 120, 125 mil reais, beleza? E agora que a gente já passou pelas facas deles, pelas luvas, vamos passar pelas skins. Rapaziada, essa daqui dispensa comentários. Já passou em 3 inventários essa AK. Essa daqui é uma AK661, Tier 1 de todas as AKs. Essa dele é uma Wellwarn, float 0.39. Surge 2, todas estão muito bonitas. Até as com mais desgastes que nem a do Gaule. E essa dele hoje vale os seus 150 mil reais, beleza? É uma das mais baratas do Brasil. Tá linda, 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 ó. Coisa bonita. E ele também tem pra combar o kitzinho Blue Jane dele. A 5.7, pattern 278, factor new. Muito bom, pattern top 1. E ele vale ali por volta dos seus 8, 9 mil reais, beleza? Agora outra... Ah, Saulo, por que que a top 1 da AK vale 150 mil e a 5.7 vale 9 mil? Porque, pô, a AK é uma skin muito mais visada, né? Muito mais visada. Então, tipo, por isso essa discrepância de preço. Mas 9 mil nessa 5.7 é ainda pouco absurdo. Essa daqui é uma Gold Jane. Tem aquecimento de aço dele. Essa daqui não é nada Blue Jane, vocês podem ver. É o pattern 7. Ela era Gold Jane, né? Que agora... Gold Jane é um assunto muito complexo. Nunca foi reconhecido muito pela comunidade high tier de skins, Gold Jane. Mas sim, tinham os patterns Gold Jane. Só que no CS2, se existir esse pattern, foi extinto. Não existe mais Gold Jane. 284 é o pattern considerado Gold Jane tier 1, né? Tem um overpay por ser Gold Jane, mas tem que ser... Assim, não é um overpay considerável. E essa skin dele hoje, ela tem overpay pelo combo de 4 stickers que ele tem. São os 4 adesivos do Crown, que vale por volta de 5 mil reais cada um. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como pesquisar, como precificar esse tipo de skin. Mas eu vou continuar agora pro inventário dele. E essa skin dele hoje, tá valendo por volta dos seus 15 mil reais. Mas, o overpay é maior pelos stickers, tá? E agora, rapaziada, eu vou fazer uma reflexão com vocês. O Gal tem duas Dragon Lords, uma Factor New e uma Veterana de Guerra. Vou inspecionar as duas e vou perguntar pra vocês. Qual vocês acham que é a mais cara delas? Essa daqui é a Factor New. Clote excelente. Pra cima de mim! Pra cima de mim, bisquisnet! Tu vai meter uma souvenir na tela aí? E acha que eu sou leigo? Não! Vamos continuar! Nada de desgaste. Excelente. Não tem no que falar dela, tá? E essa daqui, rapaziada, é outra que ele tem. Pra cima de nós! Pra cima de nós! Pelo amor de Deus! Qual que é a mais cara? A Factor New ou a Veterana de Guerra? Pra cima de nós, chat! Desgastada. Bem estranha. Parece um shape de skate. Estranho sou eu! Meu, estranho sou eu! Isso aqui tá uma maravilha! Muito bonita! Tem sua particularidade! Clote 0.61! E aí? Qual que vocês acham que vale mais? Comenta, comenta, comenta! Deixa eu falar pra vocês que vale muito mais essa daqui, vocês acreditam? Claro! Isso se dá porque ela é uma souvenir, o rate de drop dela é absurdamente pequeno. Pra vocês terem ideia, o ódio de dropar uma alp dessas é a mesma coisa que caiu uma faca Factor New stat track numa caixa, tá? Então é bem mínimo e hoje em dia pra abrir uma caixa que dropa essa skin, você gasta 7 mil reais, tá? Essa skin dele hoje vale 250 mil reais, por incrível que pareça. E contra aquela que vale 250 mil reais, essa daqui vale apenas, apenas 68 mil. Uma apenas? Eu entendi, eu entendi seu ponto. Reais, beleza rapaziada? E agora eu vou fazer outra pergunta pra vocês. Aquela lá, da Dragon Lore, é mais cara que aquela souvenir, beleza? Tem duas Knight Cavaleiro aqui, que é da mesma coleção da Dragon Lore, souvenir também. Skin bem bonita, ele deve ter pego pelas assinaturas uma do Fer e outra do Taco, se eu não me engano. E ela é da mesma coleção. Teve um boost, tá? Essa lembrança aqui, não só a lembrança, essa M4 Knight teve um boost de beleza do CSGO pro CS2. No CSGO ela era muito mais esquisita. No CS2 ela tá bem brilhante, essa parte dourada aqui. Ficou muito mais bonita que no CSGO. No CSGO ela tinha valor apenas por ser item de contrato da Dragon Lore ou por ser uma lembrança da coleção da Dragon Lore. Era tipo, esse o valor dela. Agora ela tem seu valor de beleza também. Da Dragon Lore. Essa daqui vocês acham que ela é mais cara ou mais barata que as não lembranças? Essa daqui joga... Mais barata, por quê? Ha! Por quê? Eu assisto o canal do Saulo, eu sei. Por que que a lembrança é mais barata que a sem ser lembrança? Comenta! Por quê? Porque a lembrança não dá pra fazer contrato pra Dragon Lore. Já sem ser lembrança dá pra fazer contrato pra Dragon Lore. Ha! Pelo amor de Deus. O que é o contrato, rapaziada? Enquanto essa daqui vale por volta dos 8 mil, a que não é lembrança ela vale 15 mil. E por que isso? Você vai me perguntar. É porque essa de lembrança você não consegue usar em contrato de troca e tentar possivelmente pegar uma Dragon Lore, um contrato de troca. Já as normais você consegue colocar. Até por isso que ela é o dobro. Então às vezes a pessoa compra uma Knight e tenta fazer um contrato de troca pra tentar pegar uma Dragon Lore mais barata. Na maioria das vezes dá errado, mas quem sabe algum dia dá certo. Agora voltando pras outras Alps dele. Essa daqui é uma Gangneer. É Salp? Me pega um pouco, é muito linda. Factor Neo 0.006. Tem overpay por float absurdo. É uma skin raríssima e cara. E essa Alp vale por volta dos seus 75 mil reais. O Gal tem duas Alps Príncipe. Uma Lucas 1 e outra Ren 1. Eu vou inspecionar uma pra mostrar pra vocês. Uma ele colou o adesivo da Krakow e do Lucas. E a outra adesivo do Ren. Se eu não me engano, essas duas Alps estão com o mesmo float. Aí o Gal fez essa brincadeirinha. As Alps dos Gêmeos. Uma com adesivo e outra com outro adesivo. E as duas tem o mesmo float, velho. É absurdo isso acontecer, né? Tipo, duas Alps Prints que são skins assim. Tipo, é uma skin muito rara, digamos assim. O mesmo float é absurdo isso. As duas tem o float igual. De 0.066666666. É, ele foi, obviamente, foi proposital. Ele colocou o nome dos Gêmeos, né? E hoje cada uma dessas vale por volta dos seus 34 mil reais, rapaziada. Outra skin que eu já passei em vários inventários. Já dispensa inventários elogiando ela. Essa dele é uma Factor Neo 0.05. float bem razoável. Ainda assim, é uma skin linda da coleção da Mirage. E essa Alps hoje vale 23 mil reais. Agora vamos para os sífilis do Gal. Mano, posso fazer uma criticânciazinha assim humilde? Tipo, do caralho o Gal ter colado os adesivos do Arith na Hall dele. Mas, velho, na cara do lobo, velho. Na cara do lobo do fogo. Porra, bem na cara. Na cara do lobo, velho. Essa daqui é uma Hall Stat Track Factor Neo. Float 0.007. Float excelente para as Halls, tá? As Halls geralmente são difíceis de ter float baixo na ação Factor Neo. Será que essa Hall do Gal é duplicada? Eu posso fazer um vídeo em breve falando sobre as skins que foram duplicadas há muito tempo atrás na Steam. Hoje não existe mais isso. Muitas Halls foram duplicadas. Inclusive, as que não foram duplicadas têm um certo valor maior. Só que só para colecionador muito exigente. Não é, não é duplicada. Então, essa skin do Gal ainda tem um valor a mais. E essa dele ainda é o rank 6. Dá um overpay muito grande. Essa skin foi do Pada. Eu já tentei comprar dele. Cara, era difícil negociar, na verdade. Aí, ó. Ele falou que foi uma skin duplicada do Pada. Foi duplicada. Então, foi. Ele nem me respondia. Mas também o cara tinha um tigre em casa, né? O cara é meio doidão. O Gal tinha contato com ele e comprou. Excelente investimento. Eu lembro que faz um bom tempo que ele comprou. E hoje, essa M4 vale R$ 95.000. Essa daqui é uma M4 Oros. Factor New Souvenir. É uma que eu já falei para vocês que eu não considero um bom investimento. Não vou me estender aqui. E essa M4 vale R$ 28.000. Essa daqui é uma casinha linda, linda, linda. Eu já mostrei em outros vídeos para vocês e em outros inventários. Essa do Gal é uma Factor New 0.005. Tem overpay absurdo por float. Um overpay bem grande. Essa tem quatro adesivos da Fura. Dourado. Bonitos. Mas não valem muito. E essa K dele está avaliada por volta dos R$ 88.000, R$ 89.000. Outra K muito bonita. Já mostrei em outros inventários também. Float razoável por uma Factor New. E essa K dele hoje vale por volta dos R$ 26.000. Agora uma K aqui mais particular do Gal. Fire Serpent. Factor New Stat Track. Float bem razoável. Poderia ser melhor. E esses três Vox aí, velho. Essa K acaba importando muito, tá? O que a gente vê bastante nela é o Craft. Tem um Crown na melhor posição, na madeira. E três Vox Katowice 2015. Polado nela, tá? A K por si só já é muito cara. E com os adesivos ela fica mais cara ainda, tá? E por isso ela vale hoje R$ 35.000. E rapaziada, agora o Gal tem muita skin com o Craft Katowice 2014. Eu vou passar rapidinho aqui por cima de cada um. Por isso que eu falei pra vocês que avaliar o inventário do Gal é muito complicado. Não existe um robozinho que vai fazer a contabilidade geral. Tem que ir por skin por skin. Porque cada skin do Gal tem um Craft. Mano, vocês estão vendo ele clicando nas skins? Praticamente todas as skins do Gal tem um adesivo com a Towice 2014 holográfica. É bizarro. Então tem que fazer manualmente a checagem de preço de cada um. É surreal. Então por isso, parabenizando novamente o Business Kat. Que fez aí esse trabalho todo e a gente só tá reagindo. Humilde. Só não me dá strike, meu. Ô, bisqueira, humilde. Não dá strike, não. Eu vou clicar em uma e mostrar pra vocês que me chamou a atenção, beleza? É uma das mais bonitas. Eu acho que é da mais cara da coleção dele. Porque ele tem os stickers, tá? Rapaziada, essa daqui é a mais bonita da coleção dele. É uma Glock Fade. Um float bom. 0.001. O Fade não é muito grande nela, tá? O que chama a atenção são os três crowns. E o adesivo Reason Polo Katowice 2014 na melhor posição. Que é aqui em cima do pente, tá? Absurdo. Esse adesivo hoje vale por volta aí dos seus 350 mil reais. E essa skin hoje vale aí por conta dos stickers ali perto dos seus 28, 29 mil reais. E rapaziada, o Gal tem uma lista extensa de adesivos. Vou passar aqui por cima. Ele tem bastante Katowice 2014. Tem quatro aqui do Finetic, não holográfico. Tem quatro do VP. Tem quatro do Nip. Quatro de Gnitas. Quatro Complexity. Ah, o Gal deve ter parado ali, pô. Dá moral mesmo. Comprar uns adesivos aqui. Quatro de cada. Ah, qual? Ah, um Katowice 2014. Quatro Hellraiser. Quatro Mousesports. Ele tem sete dessas uivos. Desses adesivos do uivo que custa sete mil cada um mais ou menos. Que ele comprou junto com a Raul lá do Pada. Tem quatro. Três da MX aqui. Tem muito, muito, muito sticker dourado de assinatura de Pro Player brasileiro. Tem do Fer, tem do Fallen, tem do Vini, tem do Wart. Tem do Taco, tem do Codzeira, tem do Phelps. Tem mais do Fallen, do Fer, Codzeira. Stewie, do Tarik, do FNX. Ele mantém o monopólio desses stickers aqui. Até por isso que valorizou demais. Mas tem mais valor para o brasileiro, tá? Tem do KNG, tem do REN. Valorizou demais assim, entre aspas, né? Porque valorizou... Só que quem coloca o preço é o Gal, porque só ele tem. Então meio que não valorizou, né? O Gal fala, eu quero 200 mil reais nesse adesivo. É isso, porque ele tem todos. O Gal tem todos os adesivos. Não existe, tá ligado? Uai, e se alguém for abrir a capa pra você ganhar, vai ter outro? Não, porque esses adesivos aí teve um rolo há um tempo atrás. Que a Hunter Thieves, que era o time do KNG, da FNX, do Henrique, ia jogar um Major. Aí acabou que não jogaram. Só que a Valve lançou a cápsula de adesivos quando eles iam jogar. Aí, ah, não vai mais. Eles tiraram os adesivos da cápsula. Então só quem abriu a cápsula naquele curto período de tempo, que durou acho que um dia, ganhou os adesivos. Então são adesivos que só o Gal Leis tem. Tipo, não tem como outra pessoa conseguir. Jamais, é só do Gal Leis. Ah, tem do KNG, tem do Henrique, tem do Lucas. Já deu pra perceber que tem um monte, né? Os mais valiosos aqui deles são os Krakoga, que são os mais bonitos. E é isso, rapaziada. Não vou passar o preço de todos aqui pra vocês, mas eu fiz um levantamento extenso. Quem quiser, entra no nosso grupo Telegram aí, eu mando os valores individuais. E o Gal hoje, só em sticker, só em adesivo no inventário dele, ele tem por volta dos 260, 270 mil reais. Agora que eu já passei por a maioria das skins interessantes dele, expliquei certinho. E deve ter item dentro de container do Gal também, né? Deve ter item dentro de container, só que não dá pra fazer avaliação. Então essa avaliação que ele fez é pra mais, tá? Porque tem item dentro de container. Uma quanto vale. Vocês acham que o Gal tem o inventário mais caro do Brasil ou não? Deixa aí nos comentários. Contrariando um pouco as estatísticas. Quando eu comecei, eu imaginava que ele tinha o inventário maior do Brasil. Mas por pouco, obviamente que a gente tá excluindo o que ele possa ter nas caixas pretas, tá? Ele tem muita caixa preta no inventário, não dá pra saber o que tem. Se tem muito item caro ou é só tranqueira que tem lá. Não, tem muito item caro. Do Gal, ele tá por volta dos 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil reais. É um pouquinho abaixo do Gal. 2 milhões e 400. Então hoje se a gente for fazer um ranking dos brasileiros com maiores inventários, seria Luguin, Gal Lace e Cachorro, tá? Quatro inventários diferentes do outro. Cada um tem um foco. Os três inventários são absurdos. O do Luguin é mais Blue Jam. O do Luguin tá insano. Eu posso fazer o react aqui pra vocês verem também. O do Luguin, absurdo. Só Blue Jamzaça absurda, velho. São skins muito boas escolhidas por cada um deles, fechou? Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Quem sabe chega no Gal algum dia. Vou inclusive mandar uma mensagem aqui pra ele. Vai, calma. God, God, God. E é isso, rapaziada. Vamos ver se o Gal vai ver essa mensagem me responder. Show? É nóis, rapaziada. Alô, valeu. Deixar o like aqui humildemente, né? Likezinho, já tinha deixado. Comentar. Conteúdo absurdo. Deixar um comentáriozinho aqui também. Humildemente. O meu inventário, ele fez o vídeo aqui também, ó. Mais ou menos meia milha. Mais ou menos meia milha. E é mais ou menos o que vale. Na verdade, tá valendo um pouco mais do que isso, porque a gente pegou bastante skin recentemente. O do cachorro, um milhão e alguma coisa. O do Luguin é dois milhões e lá vai, Pedrade. Assiste todos, inclusive. Muito top. Canal do Business Cat aqui. Tá fazendo conteúdo sensacional. Parabéns, viu, irmão? E alguém que sabe o que tá falando. Não tá falando besteira, não tá avaliando errado, tá fazendo um negocinho bonitinho. Parabéns mesmo e sua sucesso. É isso, guys. Aqui foi o conteudinho aí, um react do vídeo do Business Cat. E avaliou o inventário do Gal. Se você gostou aí, deixa o like. Faça no canal do Business Cat também pra se inscrever e acompanha o conteúdo dele. Valeu, meus lindos. Um beijão e fui. Tá bom, gente. Tchau, 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 tchau.